MÚSICA Vim assim que recebi o seu recado. Acho que eu bebi um tantinho demais. Não, mas isso não vai te fazer mal nenhum, Lucas. Mais mal, você quer dizer. Ué, o senhor tá me parecendo muito bem. Você disse que eu podia contar contigo, não disse? Disse, disse e repito. Então fica comigo essa noite. Faz companhia. Mas eu tô aqui, Lucas. Fica tranquilo. Passei só para tranquilizar a senhora. Não existe protesto algum. Mas o que é que está acontecendo? Porque alguma coisa está acontecendo. Sente um instante, por favor, doutora. Um credor está ameaçando protestar um título que a Ludens não pagou. Mas isso é que eu não entendo. Por que que o Jorge resolveu renegociar uma dívida vencida? Por quê? Isso só ele vai poder nos dizer. É, tô procurando o Jorge o dia inteiro. Ele não sei onde ele está. Não parou na fábrica hoje. Minha dona Paula, eu passei rapidamente. A senhora, desculpe, ainda tenho um compromisso. Se a senhora precisar de mim... Muito obrigada. Eu telefono para o senhor. Obrigada, doutor. Que saco, pai. Não queria vir aqui. Você pode estar nervoso, Cacá. Não começa, tá? Eu não falei com você. Pai, vamos embora. Aqui, Cacá. Hoje não, tá legal? Nem tenta encher meu saco que eu vou te bater. Eu posso pelo menos ir na mesa do Chico? Tá, tudo bem. Vai, vai. William, se abre, vai. O que que é? Eu tô com muito medo do que vem por aí, Júlia. Muito medo. A situação da fábrica tá ruim mesmo? Tá, tá muito ruim. Não demora para as coisas começarem a acontecer. A Ludens vai falir, Júlia. Ué, e você não pode fazer nada? Ninguém pode fazer nada. Agora é tarde. Ô, Jorge. O que foi que houve? Eu que pergunto. O que é que está acontecendo na Ludens? Não é nada. Continuamos fabricando os melhores brinquedos da praça. Jorge, eu não estou brincando. Eu quero saber que história é essa desse título que está sendo renegociado. Vovó, o que na verdade aconteceu foi que eu resolvi dar uma olhada nas contas nessa cobrança e eu descobri que o credor em questão estava nos cobrando contas indevidas. E daí? Vovó, e daí que como presidente da Ludens eu resolvi dar uma checada em todas as nossas contas e o que eu descobri de irregularidades é uma coisa impressionante. Esse tipo de gente é muito esperta, vovó. Ficam cobrando contas que nós não devemos. Se a gente não abre o olho, eles vão sempre levar vantagem. Sempre. Mas você está me dizendo que você mesmo está fazendo uma auditoria, né? Mas é claro, vovó, claro. E com a única intenção de que quando o Lucas assumir a presidência ele encontre tudo em ordem. Que foi o William que me disse que você estava renegociando um título que já está vencido. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora mesmo me ensinou. Nunca confie no seu empregado mais do que ele merece. Lembra? É. Vai mudar. Senhora. As traguinhas já foram dormir? As crianças, dona Elisa, estão acabando de jantar. E o imprestável do fiapo? Onde é que se meteu? O senhor fiapo saiu. Saiu? Outra vez? Onde é que ele foi? Eu ouvi ele falando no telefone que ia dar um pulinho no bar da polaca. O senhor Ivan? Oi, como senhor? Você ouviu o seu fiapo por aí? Senhor, senhor fiapo estava aqui agora mesmo. E a dona Polaca, hein? A dona Polaca também estava aí. Quem sabe ele e ela foram buscar qualquer coisa lá no depósito. Tá, tá. Pode deixar. Eu vou ver. Vai. O que é que o senhor está fazendo aqui, seu fiapo?